Quinta-feira, dia de prestação de contas, vamos ao vivo com a repórter Daiana Oliveira, que está ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro. Agora, Dai, fala pra gente em que parte da cidade vocês estão. Bom dia! Tivemos um problema no som lá com a Daiana Oliveira. Vamos pedir aí pro nosso cinegrafista Edson Carlos regularizar aí o áudio da nossa repórter, pra aí sim a gente acionar aí a Dai. Voltou? Tudo certo? Estabilizado? Agora sim, Dai. É com você. Olá, Israel. Você havia me perguntado onde nós estamos. Estou aqui no Vila Alegre, mas para algumas pessoas elas dizem aí que é o Jardim Alvorada, tá? Como você disse, hoje é dia de prestação de contas. Ao meu lado, o prefeito Ângelo Guerreiro, e é ele quem vai responder agora esta pergunta. Nós já começamos de um jeito descontraído. Prefeito, Vila Alegre ou Jardim Alvorada? Bom, primeiramente, bom dia, Daiane, bom dia, Israel. Em nome de cada um de vocês, cumprimentar a toda a família Três Lagoense, a todos os ouvintes, a todos os nossos internautas, telespectadores. Realmente, Daiane, nós estamos, alguns falam Jardim Alvorada, outros Vila Alegre, mas anteriormente aqui pertencia, e pertence ainda, podemos assim dizer, bairro Vila Alegre, né? Na avenida João Tomes, especialmente, né? O Israel, aonde nós estamos aqui com a obra que é esperada por todos, né? Exato. O senhor disse bem, a avenida João Tomes, ao fundo, maquinários, asfalto novo, os dois lados dessa avenida recebendo asfalto, é isso, prefeito? Realmente, o Daiane e a todos os ouvintes, nós trabalhamos com diversas etapas. E Três Lagoas, como é conhecido por todos, nós temos diversas dificuldades na obra de pavimentação, por conta da parte da drenagem. E o bairro Vila Alegre, a nossa secretaria, eu determinei que eles desenvolvessem projetos em etapas, porque, na verdade, o grande problema maior na bacia, principalmente na avenida, aonde nós estamos abaixo, né? Que é a parte de alagamento. Então, é um dos primeiros projetos que já está sendo elaborado. Vila Alegre, ela vai trabalhar praticamente com seis etapas, né? Que são o estudo de viabilidade, que já foram feitos, a elaboração do projeto. E hoje nós estamos falando de uma das primeiras etapas, que é onde não requer a parte da drenagem. Então, isso é muito importante nós fazermos a leitura e esclarecer as pessoas, porque muitos talvez passam a não entender, né? Por conta, essa obra, onde nós estamos aqui, Israel, ela é contemplada em oito quarteirões, né? É totalizando oitocentos metros, quase mil metros, quase um quilômetro linear, né? Mas é região que não necessita de drenagem. É a parte da drenagem superficial, né? As outras abaixo, ela já requer parte da drenagem. Por quê? Senão, nós começa a afetar os moradores da parte de baixo. Então, nós temos que trabalharmos com muito cuidado no tocante, quando se refere à pavimentação, né? Para que realmente todos ficam satisfeitos ao mesmo tempo. Que não basta nós agradarmos alguns e afetarmos os outros, né? Então, a importância maior é que o bairro já está tendo uma visão que também as obras de pavimentação já estão chegando. Já foram contemplados com o recapiamento, algumas vias do bairro Vila Alegre. Tem outras vias também que estão desagregando. Precisamos também recapiar que também tem que cuidar do que está pronto. Então, são diversos projetos e diversas obras ao mesmo tempo. Prefeito, agora é importante a gente ressaltar. Recurso utilizado para essas obras desses oito quarteirões aqui na Vila Alegre são do município? O município contratou empresa terceirizada? É uma pergunta muito importante. O Israel sempre tem nos acompanhado. Essa obra que estamos executando, esses oitocentos metros, esses oito quarteirões, são a nossa equipe própria da infraestrutura que nós montamos, né? Que nós, eu sempre tenho comentado, Daiane, é onde não temos obra de drenagem, temos condições da nossa equipe executar a pavimentação. Então, essa obra está sendo executada, finalizada. Acreditamos que até terça-feira nós já está tudo pronto. A terraplanagem está pronta. A outra equipe agora já está colocando o CBUQ, está implantando o CBUQ. E é totalmente, é 100% recurso do município de Três Lagoas, da fonte zero. E a equipe é toda do município de Três Lagoas, né? Já temos outras frentes também, já elaborando a terraplanagem, que não podemos parar. Nós temos que darmos continuidade, porque os três lagoenses querem asfalto na frente da sua residência. Quem que não quer, né? Exatamente. Quem não quer asfalto em frente à sua residência, prefeito. Agora, outro bairro também, que os moradores já foram contemplados, as obras encerraram ali no bairro Santa Júlia. Santa Júlia já encerrou a equipe, essa equipe que estava lá, já encerraram toda a parte da pavimentação. Salvo me engano, lá foi em torno de 22 ou 24 quarteirões, quase 2.500 metros, quase 2,5 quilômetros, né? Então, a equipe que estava aqui da terraplanagem também já se deslocaram, já se iniciaram na data de ontem, a parte da terraplanagem também da Coab, lá da Chacra Imperial, que é uma Coab que foi construída em 2007, 2008. Então, é um local alto que também não necessita da parte da drenagem, onde vai ser contemplado 22 quarteirões lá interligando numa das vias pavimentadas do bairro Vila Verde, que nós já temos também todo o projeto do bairro Vila Verde, Vila Aro, que já em breve nós estaremos assinando, que é a macro drenagem e a drenagem daquele local. Então, para poder, nos anos seguintes à frente, nós virmos aí já contemplando na pavimentação. Porque é um local muito afetado também por parte de drenagem. E já estamos saindo a Coab da Chacra Imperial há 45 dias. Finalizando, nós já temos uma outra frente de mais 22 quarteirões, que são no Jardim Glória. O senhor citou aí o Jardim Glória, também Jardim Morumbi e Novo Aeroporto. Iniciaram ali o procedimento de terraplanagem, mas já tem uma nova etapa prevista para aquelas regiões. O novo aeroporto está em pleno vapor. A empresa lá que ganhou a licitação, ela já está pavimentando. O novo aeroporto Jardim Morumbi vai fechar 100% de pavimentação, onde uma das primeiras etapas que foram no ano passado foi a parte da drenagem do novo aeroporto Morumbi. Então, já foi contemplada o novo aeroporto, a segunda etapa. Agora vem a terceira etapa para finalizar. E o Jardim Eldorado, prefeito? Começaram a medição ali. Onde iniciará o asfalto? Jardim Eldorado, próximo à Chacra Imperial. É o que eu acabei de dizer há pouco. Nós estamos nos referindo à Coab da Chacra Imperial. Eu gosto sempre de explicar bem para que as pessoas passam a entender. O Jardim Eldorado apenas vai ter uma via interligando a Chacra Imperial, interligando numa via de pavimentação do bairro Vila Verde para facilitar tanto, não somente, os moradores da Coab da Chacra Imperial, também, bem como também do Eldorado também. Porque a parte do bairro Eldorado foi um loteamento que, anteriormente, que me desculpe a forma que assim era permitido, que os loteadores faziam apenas o loteamento e cortavam, não tinham responsabilidade sequer. O município não cobrava drenagem, infraestrutura nenhuma. E Três Lagos, hoje, ela tem esse problema nessa conjuntura, por conta disso, porque não era cobrado dos loteadores. E o Jardim Eldorado é um desses também, que se vocês forem lá para poder dar uma olhada, tem um meio fio, mas não tem a pavimentação, não tem drenagem, não tem a parte da infraestrutura. E isso sobrou, esse passivo, tudo ao município, por conta disso que, hoje, nós não permitimos mais que nenhum loteamento, ele é autorizado sem a parte da infraestrutura. Então, ali, o Eldorado vai ser uma via de interligação ao bairro Vila Verde. Certo. Prefeito, e aproveitando também essas etapas, essas obras, os bairros incluem também receber iluminação especial, substituição das lâmpadas? Começamos ano passado, e eu sempre digo à família Três Lagoense que tem que ter um pouco de paciência, por conta que a gente sempre está correndo atrás de recursos. A despesa é muito grande, nós temos hoje 19.279 pontos de iluminação pública, para vocês terem uma ideia. Então, nós trocamos, aí chegou quase na casa de 6 mil pontos, não chegou 6 mil pontos. Ainda quer dizer que nós temos mais de 13 mil pontos a poder estar trocando. Então, nós, anualmente, nós vamos pegando uma fatia e vamos fazendo investimento. Nós conseguimos agora mais um recurso, uma emenda parlamentar. Quando nós falamos em emendas, ainda não tem o dinheiro em caixa, né? Do então senador Nelsinho, o trato de 2 milhões e meio, o qual nós estaremos investindo também na parte da iluminação. Então, são mais 2 milhões e meio que nós estaremos trocando mais uma boa parte dessa iluminação. Porque quando nós nos referimos a iluminação pública, é segurança, né? E as pessoas hoje, Três Lagoas, têm uma nova visão hoje com essas iluminações em LED. Não resta dúvida, mudou o cenário da cidade, né? E os moradores do bairro também, almeja também, com certeza. Isso é muito importante, ter esse desejo e, ao mesmo tempo, ter o interesse ao seu bairro. Não é assim? Isso é importante. Com certeza, prefeito. Muito importante. Bom, prefeito, falando de diversas obras, né? Várias etapas em execução, obras de derenagem, outros bairros recebendo terraplanagem, outros, né, que já encerraram aí, já tem um asfalto novo, outros com asfalto começando e até mesmo iluminação. Israel, você tem alguma pergunta ao nosso prefeito? Bom dia, Day. Bom dia, novamente, ao prefeito Ângelo Guerreiro. Obrigado por estar aí conosco, sempre nas quintas-feiras, né, prestando aí esse serviço, prestando as contas, né, do poder público. E, pessoal, toda vez, prefeito, que o senhor vem aqui falar de pavimentação, é aquela enxurrada do povo pedindo asfalto nos bairros aqui de Três Lagos. Como o senhor mesmo disse, é preciso um pouco de paciência que logo a obra está chegando. Mas a Silva está perguntando do Jardim Violetas, se tem alguma obra aí prevista para aquela região. Eu sempre, quando comento Vila Verde, Violeta 1, Violeta 2, Vila Aro, Jardim Esperança, São Carlos, toda aquela dimensão ali, primeiramente vai receber a parte da macro-drenagem, né, Israel? O Violeta é um dos bairros também afetados, a parte de baixo, toda a água do bairro Jardim Eldorado, a parte de cima, a água, ela desce com velocidade por Violeta 1, Violeta 2. Então, primeiramente, ali, ao ouvinte, a todos os moradores, os demais outros ouvintes, né, primeiramente, a execução da macro-drenagem e a drenagem que a qual vai atender toda aquela região para, após essa obra que aí, que vem, começa o trabalho da parte da pavimentação. Por conta, tem que achar uma saída, um canal para a água ir embora. Já estamos entrando na fase de desapropriação de uma área próximo, ali, o bairro Vila Aro, para pegar o canal do Corrego do Japão. Então, todos são conhecedores do volume da água que é aquela região. Obrigado pela sua participação, obrigado ao prefeito Anjo Guerreiro. Toda quinta-feira está aqui conosco prestando contas e as mensagens que nós estamos recebendo aqui, tanto do WhatsApp quanto no Facebook, nós iremos encaminhar aí a assessoria do prefeito para que você, ouvinte e internauta, possa ter a sua resposta. Novamente, obrigado ao prefeito Anjo Guerreiro, obrigado, viu, Dai? Tenha um ótimo dia de trabalho a todos.